É o grave que bate, bate A brisa que bate, bate A bonda bate, bate, bate É o grave que bate, bate A brisa que bate A bonda bate, bate, bate Cê tá na pica do chefe Dos moleque que zica Cê tá na pica do chefe Dos moleque que zica Vai novinha, ah, ah Kica na brisa Vai novinha, ah, ah Cê tá na brisa Cê tá na pica do chefe Dos moleque que zica Cê tá na pica do chef do Douglinha, quer beija Vai sentando, 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 sentando Tano Kikã no Kikã Kikã no Kikã no Kikã no Kikã sentando, sentando, sentando Tano Kikã no Kikã Kikã no Kikã no Kikã no Kikã no Kikã Ei Douglas Aê Douglas Pica porra Douglinha Pera aí, pera aí Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah velho agora vai, essa vai tocar em todas as quebradas Tá preparada pro combate, tá preparada pro combate É o grave que bate, bate a brisa que bate, bate a bunda Bate, 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 bate É o grave que bate, bate a brisa que bate, bate a bunda Bate, 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 bate Cê tá na pica do chefe dos moleque que é zica Cê tá na pica do chefe dos moleque que é zica Vai novinha, ah, ah, quica na brisa Vai novinha, ah, ah, cê tá na brisa Cê tá na pica do chefe dos moleque que é zica Cê tá na pica do chefe do doglinha que é zica Vai sentado, 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 sentado Sentando, 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 sentando Kikano, Kikano, Kikano Touglias Kikano, Kikano